A espada de ultimate, uma simples espada que dá 40 de dano em sua forma padrão, junto com sua armadura que me deixa praticamente mortal, isso é o que nós vamos fazer hoje. Mas não é algo tão fácil, eu vou precisar de dois minérios, urânio e titânio, que eu só consigo eles derrotando mantis, um dos mobs mais fortes do modpack. E quando eu digo forte, é forte mesmo, como se não bastasse, do nada, spawna um kraken, um mob que eu tô extremamente longe de derrotar. E tudo isso simplesmente pra eu ter a chance de ter a espada ultimate. Agora se vocês querem ver como eu consegui essa espada e se ela realmente vale a pena, assiste o vídeo até o final, tá muito bom. Ora spaw dia 2, vamos fazer a espada pânico. Sim, uma espada melhor do que essa espada vermelha, pra quem não sabe, é uma espada de rosa. Literalmente é feita com duas flores e dá 10 de dano, ora spaw é insano. Eu tava dando uma olhada nos comentários se vocês gostaram muito da série de ora spaw. E tinha gente me zoando porque, porque eu tô passando aperto. Mas é por isso que seguindo a lógica de todo LGGJ, no caso, eu sou o único LGGJ. Ah, é, eu sou o único eu, né? Vamos fazer a espada, porque a espada é um item muito importante e forte do Minecraft. Eu coloquei 3 objetivos pra hoje. Achei um spawner de mantis pra formar itens, e assim fazendo a espada. Fazer uma armadura melhor, quem sabe uma armadura de ultimate. E explorar algum lugar na hora. A real é que eu queria uma picareta que não fosse essa daqui que eu tenho já. Porque essa picareta, ela é boa, mas ela tem um toque suave. Mas sai de boa, vamos pegando diamante. Pra, se possível, eu ter uma armadura pra enfrentar os primeiros mantis. Antes de poder fazer as nossas coisas de ultimate. Porque se a gente não vai sobreviver, não tem como. Ou será que essa de esmeralda é melhor? É uma possibilidade, né? Eu também posso fazer diametista, eu tenho 5, né? Bom, no caso, o que a gente quer fazer é uma espada ultimate. Ela usa urânio, titânio e ferro. E cada minério de titânio dá uma pepita. Eu tenho 9, eu tenho, tipo, nada. Na real, a gente precisa mais de urânio. Então, eu vou ir atrás de achar o spawner. Eu acho que vai ser uma ideia boa. Deixa eu ver aqui na nossa salita de baús como quem não quer nada. Vamos guardar tudo que eu tenho aqui, porque agora a gente não vai usar nada. Deixa eu pegar esses peixes aqui pra ter comida. Vou fazer uma fornalhinha bonita pra gente ter como esquentar alimentos. E vamos esquentar carne. Após esquentar essas carnes, a gente já pode sair pra exploração atrás de mantis. Por sinal, quem tá curtindo o spawn, já deixa o gostei. E se inscreve pra não perder nenhum episódio sendo todo dia. E quando for fazer um comentário, já deixa um bom dia que tem que ter educação, né? Aliás, bom dia, gente. Bom, eu tava dando uma olhada por aí pra ver se eu descobria aonde é fácil achar um spawner de mantis. E honestamente, eu não achei nada na internet. Mas assim, o mantis é um mosquitão gigante, né? Então, não deve ser coisa mais difícil de achar, né? Eu acho que eu vou seguir um pouco aqui em linha reta, porque em algum momento a gente pode parar achando um spawner e dar só alegria, né? Ou não, né? Será que é possível pegar todos os que eu preciso sem ser derrotado nenhuma vez? Mano, tá aí, tá a aposta. Comentem aí, vocês acham que eu vou conseguir derrotar o mantis e pegar os itens sem morrer de uma vez? S, S ou N, N? Ah, você não é o mantis. Abelha? Abelha não é assim na vida real, é? Eu vou atacar, eu vou atacar. Para de atacar, moça! Para de atacar, moça! Sai! Para de atacar eu! De quebra, não sei se vocês viram, mas nasceu um mantis aqui na minha frente e sumiu. Ah, mas como eu disse, ele sumiu. Eu queria enfrentar ele. Mas aos poucos vai aparecer as oportunidades de enfrentar ele. Até porque em outras dimensões, como a dimensão de cristal do orispal, vai ser muito fácil achar ele. Mas eu ainda não tenho como ir para a dimensão de cristal. Ó, o bichinho que solta pum. Me deu até náusea! Eu tava balançando, eu quero perdô, tão fedido. Opa, tô vendo alguma coisa diferenciada. Fora esse barulho estranho, eu tô vendo vaca de maçã dourada. Como eu vou enfrentar um bicho bem forte, eu acho que é muito bom eu ter para ser encantado. Achamos! Achamos! Eu posso ou ir na árvore ou enfrentar o mantis. Eu vou na árvore primeiro, porque eu vim primeiro. Espera aí, pera aí. Eu vou criar um waypoint aqui. De novo, mantis. Vou deixar meio branco, já que o mantis é meio branco. Eu vou primeiro na árvore, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Vamos descobrir o que tem por aqui. Ó, tem uma... A árvore caiu em mim! Tá, eu posso subir na árvore. Tem mais árvore que me atacando. Tem spawner de árvore. A árvore é fraca, pelo menos. Tá. Mano, eu nunca me imaginei derrotando uma árvore. Ó, tem uma espada venenosa. Será que é boa? Ó, eles ficam musculados de árvore e daí, às vezes, ele vem me atacar. Que da hora. Bom, agora que exploramos, vamos à batalha com mantis. Eu apostei em mim falando que eu vou ganhar, mas agora que eu tô chegando perto, até no spawner ele fica grande. Eu tô com medo. Calma. Não, três mantis. Quatro mantis! Pó vim, truta. Pó vim, vem, sem medo. É isso aí, mantis. Fica aí, seu medrozinho. Você tá com medo de me enfrentar, que eu sei. Sai! Sai! Não! 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 Mano, o mantis é muito forte. Eu vou teleportar pra cá agora. Eu vou comer uma maçã encantada. Não, eu vou tentar com a maçã normal. Ai! Calma, 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 calma. Come, boa, boa, bora, bora. Agora vem, mantis. Pode vir. Calma, calma. Eu tenho a maçã dourada me defendendo, mas os mantis são muitos. Derrotei algum já? Sai! Ô, dropando diamante, vocês viram? O mantis tá dropando diamante. Mano, eu tô clicando muito rápido, minha mão já tá doendo. Sai! Ioooo! Mano, eu achei fácil. Derrotamos o mantis de primeira, sem ser derrotado nem uma única vez. Vocês viram, mano? Nossa, que coisinha fácil, né? Vocês viram? De primeira. Ah, quando o cara é bom, é bom, né? A real é que dropa muitos itens, né? Olha o dragão d'água. Sai daqui. Ele vai vir até aqui. Peraí que ele me taca fogo, então a gente toma assim. Sai daqui. Sai daqui. Para. Para. Ué? O que que tá me matando? Uou! O que é isso? Isso é um Kraken. Eu vou lá só uma vez, pra quem não entendeu ainda o que aconteceu. Olha o tamanho do... Vamos dormir. Uou. Simplesmente um Kraken. A parte boa é que a gente conseguiu aqui fazer uma batida. Uma barra de titânio e uma barra de urânio. E eu tenho uma única barra de ferro. E se eu misturar essas duas, a gente tem a espada ultimate. O primeiro objetivo de hoje. E essa espada, ela tem 46 de dano. Com uma fiação 5, smite 5 e todos os outros encantamentos. O próximo passo agora, pra gente ficar forte, é essa armadura. Só que assim, eu usei uma barra de cada um desses pra fazer a espada. Eu vou usar três de cada só pro peitoral. Dois pra calça, dois pra bota e dois pro capacete. Fora as ferramentas, arco e vara de pesca. Bom, tá de dia. Ah, mano, os Kraken, eles estão aqui ainda. Olha isso. Olha como o Kraken é gigante. Ele deixa chovendo de noite. E ele é meio rápido, né? Mas por que ele tá aqui? O que que eu fiz pra ele nascer? Foi por causa daquele boss que eu enfrentei? Ele tá me alcançando. Ó, se eu ficar aqui, ele não me acerta, pelo menos. O único problema é que quanto bonito tá vivo, fica chovendo e cair no relâmpago. E olha como ele é feio. Outro problema é que esse Kraken gera, é que ele tá bem no meu spawner de mantis. Então eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho como derrotar ele. Eu vou ter que vir aqui nessa chuva mesmo, e torcer pra eu achar mais algum spawner de mantis. Porque assim, aquele meu objetivo antigo de conseguir derrotar os mantis pra fazer minha armadura, já era agora. A parte boa da espada... Ó, tá passando chuva, boa. A parte boa da espada ultimate é que ela tem aspecto flamejante. Aí tudo que eu derroto já vem esquentado as carninhas, tá ligado? Ó, tome. E ela tem loot, então também tropa mais itens, né, consequentemente. Ah, mas como vocês podem ver, esse tipo de aventura insana é só em horas de spawn, realmente. E eu acho que o jogo sabe que ele deu uma judiada de mim, porque todo local que eu vou agora tá tendo vaca de maçã encantada. Ou é um sinal que eu vou precisar? Eu falei isso e veio o grito cri 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 pra demonstrar o silêncio. Ó, mosquitão? É um mosquito robô. Vem cá, mosquitão. Acertei? Trupa algo? Uma coisa que aconteceu no último episódio e a gente teve medo de enfrentar era essa dungeon da água. Eu acho que a gente tem como agora. E aí, galera, suave? Vocês são inscritos no canal já? Tem que se inscrever, hein, parça. Oxe, inscrito Goldfish, é um peixe de ouro. Ele ataca, será? Opa, e aí, parceiro? Uh, ele dropa gotinha de titânio. Dá pra eu farmar titânio sem enfrentar o Mantis, então. Se bem que eu ainda vou precisar de urânio e o Mantis dropa os dois, né? Tá, eu dei uma boa olhada aqui e não tem nada fora, assim, um bilhão de pessoas. Uma cobra venenosa atacando as pessoas. Tá, eu voltei aqui para a área dos Mantis. Vamos tentar derrotar eles de novo agora. Agora a gente tem uma espada boa, né? Vamos ver o que muda. Uh, tem ovo de spawner de Mantis aqui. Uma armadura, uma moto, uma capacidade... Dá licença! Mano, com essa espada é muito mais fácil. Olha isso. Essa armadura aqui nova é boa. Sai daqui, Mantis! É que agora eu tenho o combo de espada e maçã dourada. E eu peguei essa armadura nova. Se é boa, não sei. Ah, essa armadura é bem boa. Tô levando bem menos dano. Aí, agora eu passo recolhendo tudo que eles droparam. Tá, chega um pouco, chega um pouco. Para, parceiro! Me deixa em paz! Sai! Sai! Mano, eu avisei. Eu avisei que eu tava bravo. Tá, acho que aqui eles deixem mais o saco. Uh, temos muitas pepitas, muitos diamantes agora. É, eu acho que a gente tá evoluindo na vida. Só não vai ter ferro, né? Bom, vamos pra casa. Eu tenho três packs de diamante. Eu nem vou usar isso. Ó, vamos fazer todas as pepitas que virarem barras. Nove barras de titânio. Oito de urânio. O problema atual é ferro. Eu só tenho seis ferros. E se eu falasse que a armadura usa exatamente seis unidades de ferro? Surreal, né? Doideira! Por essa eu não esperava. Eu quero ver qual vai ser a dificuldade de enfrentar um mantis com a armadura ultimate. Nossa, isso eu tô animado pra ver. Será que a armadura ultimate consiga enfrentar um kraken? É, acho que não, né? Por sinal, em breve, a gente vai ter que começar a ir atrás de fazer a Big Berta, a espada de 500 de dano. O problema é que pra fazer ela, eu preciso de três pedaços dela. Um que usa coisa de mantis, de drop de outros mobs. Outro que eu dou uma espada ultimate de drop de outros mobs também. Inclusive coisa de kraken e t-rex. Coisa de monstro do mar. Basilisco. E de pesadelo. Mas por enquanto, eu ainda não preciso dessa espada. Então vamos focar nas que a gente pode usar por enquanto. Primeiro, peitoral, foi, calça, bota e o capacete vai faltar uma barra de urânio. Será que eu tenho minério de urânio pra isso? Eu tenho. Eu tenho. Ó, eu tenho cinco pepitas de urânio e quatro minérios. O que vai me dar nove pepitas, que vai dar a barra. Agora a história tá começando a mudar pra lajota PVP. Mas se bem que essa armadura era legal, né? Nossa, isso que é da dimensão de cristal, acho. Pronto. Faz mais uma barra aqui. Capacete. E agora nós temos a armadura Ultimate. Todas as proteções nível 5, respiração e aqua infinite. Deixa eu vir aqui na área do Mantis. Só assim, só pra ver. Comer uma maçã normal aqui. Ô, 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 Mantis. Você tá me atacando? Eu não tô sentindo, sabe? Ai, ai. Cadê o ataque, Mantis? Cadê o ataque? Eu tô tranquilo aqui. Eu tô tranquilo aqui, Mantis. Ai, ai. Agora as coisas são diferentes, né? Mano, eu nem gasto mais essas maçãs. Olha que fácil. O Mantis atacando o Creeper. Agora que eu tô forte, o clã aqui não aparece, né, medroso? Olá, monstro marinho, você me machuca? Não? Pode vir, então Tá, o próximo passo que eu tô pensando aqui é o derrotar uma aranha Por causa que se eu pegar linha, eu posso fazer um arco ultimate Eu também vou precisar de um ferro, né, na real, mas Eu não sei como eu vou arrumar Será que você vai dropar o ferro? Você vai dropar o ferro? Você vai dropar o ferro? Não Será que ele vai dropar o ferro? Não Bom, pelo menos a linha eu tenho que conseguir Por causa que depois eu posso ir na minha mineração Boa Dá licença Mas na minha mineração E nela eu vou encontrar ferro fácil Olha aquele bicho ali Atacando o Enderman dessa distância Olha só que interessante que achamos Uma casa Eu acho que é isso Uma casa quadrada com blocos estranhos no meio do nada Você pode estar se pensando Coisa boa isso, não é? E eu concordo Coisa boa, não é? Mas vamos até que entrar, né? Vamos ver o que que é Eu não consigo entrar Eu não sei o que é atacado, tá? Coisa boa, não é? É uma mistura de escorpião com rato Que lugar doido Sai, rato! Quero ver o que tem no baú Nada? Mano, a primeira coisa que deu dano na minha armadura de ultimate É um local que não tem nada Olha o bicho que spawnou o Kraken Vamos enfrentar ele de novo Ah, dessa vez não spawnou o Kraken, infelizmente Ou felizmente Eu tava dando mandada pelo mapa Pra ver se achar alguma coisa legal E eu achei esse treco Eu ainda não sei explicar o que é isso Ué? Foi pra onde? Medo Mas vocês viram, né? Ó, tem mais um ali Vamos nele É o Caterkiller Se eu não me engano é um móvel que a gente vai ter que enfrentar Pra fazer a Pink Bear Então vamos tentar enfrentar já Ele me prendeu numa teia Ele tá comendo uma árvore Ah, eu tô ligado que bicho é esse Ele me prende na teia E ele recupera a vida dele comendo árvore Ele tem 450 de vida Ele já recuperou a vida Como vocês viram Ó, um ataque E ele recupera rapidinho Porque ele vai comendo as árvores Por sorte eu consigo segurar o dano dele Mas eu tô achando que talvez não vai dar pra derrotar ele Tá, a vida dele já tá em 300 280 270 Talvez tenha pra derrotar É, mas talvez ele gaste toda a nossa armadura ultimente Mas vale a pena essa batalha Porque esse mob é muito importante pra fazer a Pink Bear Sai, Caterkiller Saia Se é um mundrungo, feioso 100 de vida 120 Eu tenho que bater nele rápido Porque toda vez que tu bater nele Ele tá recuperando vida comendo as folhas 60 de vida Para de recuperar Vem pra cá Vem pra cá 50 50 60 Não 50 50 50 50 50 50 50 Eu não consigo ter certeza dele mais que isso 20 14 de vida Mais um hit Toma Nossa, esse é um montão de borboleta dele Tá, vamos lá Sai fora, sai fora, sai fora Caterkiller Jaws É isso que usa, boa Tem mais algum item diferente? Tá, a real é que a gente conseguiu dois itens já hoje Para fazer a Pink Bear Então, na real, três O que é muito bom Por causa que só com a Pink Bear A gente vai ser capaz de derrotar a Mobzilla The King e The Queen Que são os bichos mais fortes desse modpack Tanto que, por enquanto De tudo que precisa para a Pink Bear A gente só tem esses dois Vai usar uma espada? Vai, mas depois eu faço outra Por agora, a gente faz aqui Mais uma barra de titânio Uma barra de urânio E a gente faz o nosso Ultimate Ball Ele é encantado com Power 5 Infinidade Fogo E Punch E ele funciona assim Pouco rápido, né? Agora está na hora Da gente dar um passo além E entrar no nível supremo Do Oris Pau Então se vocês querem ver isso Já se inscreve E clica no vídeo que está na tela Agora E a gente faz aqui E a gente faz aqui E a gente faz isso